Galera, pra você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, ficar por dentro da tabela, dos jogos e do seu clube de coração, além de receber notícias e estatísticas, baixe já o OneFootball, o primeiro link da descrição. E aí, managers, bora lá pra mais um vídeo do canal, e dessa vez estamos aqui com o nosso time atualizado, mudamos o nosso capitão, galera, vamos com outro capitão, era o Bruno Henrique, agora mudamos, então confere o time até o final, e veja as dicas também aqui no Instagram, nosso Instagram já por seus times baratos aqui, galera, por seu time pessoal, o meu desempenho na rodada anterior, o Instagram do canal tá muito bacana, confere aqui, Cartola Master, tudo junto com dois E, o link vai estar na descrição. E para você que quer se tornar sócio, ainda dá tempo, galera, entrar no grupo do WhatsApp, receber dicas direto do privado do WhatsApp, então participe já do grupo do Cartola Master, seja sócio por apenas R$100,00. Se você tiver interesse, fale comigo aqui no Instagram, ainda dá tempo, então corre lá, fala comigo no Instagram, participe e receba dicas direto do privado do WhatsApp, galera, e ainda seja adicionado no grupo Cartola Master, que tá muito top. A seguir, confere aí o vídeo do Escola pra Cartoleiro, e logo em seguida eu volto com o meu time atualizado. Você quer receber dicas para imitarem todas as rodadas do Cartola diretamente no seu WhatsApp? Você vai receber dicas dos melhores jogadores para a rodada, notícias de última hora, times para valorizar e pontuar, e muito mais. Você vai começar a vencer todas as suas ligas. Quer saber mais? Clique no link que está aqui na descrição. Agora o nosso time aqui vai com César no gol, goleiro do Flamengo, enfrenta o CSA, grande chance de manter o SG, tá com a média de 3.50, já mitou aqui contra o São Paulo, mesmo sem SG fez 7.50. Vamos também com a nossa dupla de laterais do Palmeiras, Diogo Barbosa, que é um mito, tá com a média muito bacana de 7.80. E também vamos aqui com Marcos Ocha, que quase escalei de capitão, porém eu não vou com Marcos Ocha de capitão. Tá com a média de 10.27, mitou aí nas 3 últimas rodadas, fez acima de 5 pontos, 9 roubados de bola e já marcou um gol aí neste campeonato. Nossa dupla de zaga vai com o Vitor Cuesta do Internacional, não negativo nenhuma vez, podemos notar que a média tá muito boa. E o Rodrigo Caio do Flamengo, não costuma pontuar tão bem, porém não negativa também, e o Flamengo tem grande chance de manter o SG. No meio campo vamos com o Nonato do Internacional, que nas últimas rodadas oscilou bastante, pontuou pouco, porém ele já deu duas mitadas aí, na rodada 4 e na rodada 5. E vamos também com o Zé Rafael no meio campo, que ainda não mitou neste campeonato, mitou na rodada 1, porém não valia pra Cartola, então é mesmo que não tenha mitado. Já deu uma assistência e 3 roubados de bola e cometeu 9 faltas, galera. O nosso último meio campo, Thiago Neves do Cruzeiro, principal jogador do Cruzeiro no ano, marcou 3 gols, uma assistência e uma roubada de bola. Finaliza demais, cobrador de pênaltis, então tem tudo pra mitar nessa rodada contra o Fortaleza. Também vamos aqui no ataque com o Gabriel, Gabigol. Vamos com a dobradinha, Gabigol. E também vamos com o Bruno Henrique, a dobradinha do Flamengo. São dois mitos, o Gabriel já marcou 4 gols, o Bruno Henrique também marcou 4 gols. E pra fechar aqui o nosso capitão, o Dudu, marcou 1 gol, 11 finalizações. Está com a média de 7.23, o Palmeiras enfrenta o Havaí. Com o apoio da torcida, joga aí na Arena Palmeiras. E pra mostrar o nosso time aqui no campinho, galera, vamos com o César no gol. Os laterais vamos com o Marcos Ocha e o Diogo Barbosa. Na zaga vamos com o Vitor Cuesta e o Rodrigo Caio. No meio campo vamos com o Nonato, Thiago Neves e o Zé Rafael. No ataque mudamos o capitão, estávamos com o Bruno Henrique. Agora é o Dudu. Estamos também aí com o Bruno Henrique. E aqui vamos com o Gabriel pra fechar o nosso ataque. O técnico é o Wanderlei Luxemburgo, da equipe do Vasco. Por falta de cartoletas, mas na minha equipe pessoal, o técnico vai ser o do Flamengo. Então galera, confere o nosso Instagram, o time barato já saiu aqui. Pra você que tem poucas cartoletas, confere aqui essa publicação que o time barato já saiu. E pra você que quer ser sócio e receber dicas direto do privado do WhatsApp, pode notar que eu estou conversando com todos os meus sócios. E ainda ser adicionado no grupo Cartola Master, que é bem top esse grupo. Por apenas 100 reais. Fale comigo no Instagram se tiver interesse. É isso galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, partiu, falou e... Fuuuul.